Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Li e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer massa de panqueca. Mas não é qualquer massa de panqueca não, é uma massa que fica super fininha, leve e super saborosa. E além de tudo, ó, com um ovo e dois copos de farinha você vai fazer esse montão de massa aqui. Então quer aprender? Já fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá agora fazer essa massa de panqueca super simples. Então a gente vai precisar aqui, ó, de um ovo, 400 ml de leite, aqui eu tenho duas xícaras de 200 ml. Vou bater esse ovo aqui com o leite pra misturar bem. Vou colocar duas xícaras de farinha, a farinha é aquela farinha normal sem fermento. E a mesma quantidade que eu usar de leite, eu uso de farinha. Então coloco a farinha aqui, vou colocar uma pitada de sal. O sal é a gosto também, tá? Vou colocar aqui mais ou menos uma pontinha de colher. Lembrando que daí você coloca a quantidade que você quiser. A gente vai bater bem essa massa. Eu preferi bater, né, nessa vasilhinha mesmo, porque não é uma quantidade grande. Mas se você for fazer uma quantidade maior de panqueca, você pode dobrar essa receita. Aí eu recomendo que você utilize o liquidificador, porque daí fica mais pesado, pra bater fica mais difícil. Aqui como era pouco, eu vou bater mesmo com o fuê, até ela ficar bem lisinha. Ela não pode ficar com nenhuma pelotinha. Se você for utilizar o liquidificador por ser uma quantidade de massa maior, eu já vou deixar aqui nos cards pra você um vídeo onde eu te ensino a limpar o seu liquidificador de uma forma bem simples, sem dificuldade nenhuma, e ele vai ficar bem limpinho. Já terminei de bater aqui, ó, bem rapidinho, sem dificuldade nenhuma. Vou mostrar pra vocês aqui a consistência. Ela fica assim, uma massa mais líquida mesmo, tá, ó. E é desse jeito mesmo que tem que ficar, tá vendo? Olha a consistência pra você aí de casa verificar como fica. Agora, a gente vai fritar essas panquecas. Então eu tenho aqui uma frigideira, gente, de 20 centímetros de diâmetro. Então é essa frigideira aqui que eu vou utilizar. Ela é uma frigideira antiaderente, o que facilita bastante pra não grudar a panqueca. Mas você pode utilizar aí a frigideira que você tiver em casa. Daí você vai untar com um pouquinho de óleo cada vez que você for fritar uma panqueca, pra evitar que ela grude. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou colocar um fiozinho de óleo e vou pincelar o óleo aqui no fundo da minha frigideira. Essa é na primeira panqueca, tá? Pra gente evitar que grude, a gente sempre pincela aqui na primeira panqueca. Feito isso, eu vou ligar o fogo, fogo baixo, porque ela fica bem fininha. Então ela é bem fácil de queimar. Aqui, ó, eu vou pegar mais ou menos a minha concha. Não é uma concha muito grande, não é muito funda. Vou pegar mais ou menos meia concha dessa massa e vou colocar na minha frigideira. Então, ó, eu venho, vou colocando a massa bem espalhada e já vou, ó, girando a minha frigideira pra minha panqueca espalhar bem no fundo e ficar uma panqueca bem redondinha. Tá vendo? Ó, vou espalho ela, a massa vai se moldando ali no fundo da frigideira e eu vou fazer isso em todas as panquecas. Vou esperar um pouquinho. Quando a massa da panqueca começar a secar aqui em cima, tá na hora de virar. Bom, pessoal, aqui, ó, ela já secou por cima e ela desprende do fundo da frigideira. Então, nessa hora, já tá na hora de virar. Então, eu vou pegar aqui uma espátula e virar ela. Então, ó, o outro lado já fritou também. Agora a gente vai colocar aqui num pratinho e ir pra próxima panqueca. Então, vamos lá. Vou colocando aqui, ó, e conforme eu vou colocando na frigideira, eu já vou virando ela assim pra panqueca e ir espalhando. Porque se eu demorar pra fazer isso, a panqueca vai ficar só ali no meio da frigideira dela. Vai ficar muito grossa no meio e nas laterais ela vai ficar muito fina. Como na massa não vai óleo, gente, pelo menos a cada duas panquecas, eu dou um fiozinho de óleo aqui pra ajudar pra ela não grudar, tá? Mas é bem pouquinho mesmo. Tô fritando aqui a última panqueca, já tô finalizando. É bem rápido pra fritar, ó. E do tamanho da minha frigideira aqui, que eu falei de 20 centímetros de diâmetro e da espessura que eu fiz, ó, eu gosto dela bem fininha. Ela não tá quebrando, tá? Ela tá fina, mas não tá quebrando. Então, renderam 11 panquecas. Então, rende muito. Imagina, com um ovo aí, dois copinhos de farinha, você fazer 11 panquecas. Então, aqui ó, já tô fazendo aqui o meu recheio. A minha vai ser de carne moída. Mas aí você, na sua casa, recheia com o que você quiser. Carne moída, frango desfiado, que tem um jeitinho super fácil de desfiar frango que eu mostro pra vocês aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês e depois vocês correm lá pra ver. Vocês podem também rechear com presunto e queijo, o que vocês quiserem, tá? Vou tirar a última. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal e compartilha essa receita pra que outras pessoas possam ver e pra que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e compartilhe pra mais pessoas. E aqui tá o resultado. 11 massinhas de panqueca, ó, que dá um almoço aí pra uma família grande. É só rechear ela com o que você quiser. E aproveitar essa receita no almoço ou no jantar aí da sua casa, da sua família de uma visita que é super prático e super rápido quando a gente recebe uma visita aí de última hora. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí